Bom dia a todos. Bom dia, primeiramente, uma parabenização a todos os professores, aqueles que se dedicam à atividade de ensino. Estamos nós aqui em pleno dia dos professores, fazendo a divulgação cultural, a atividade de ensino, aquilo que realmente move a sociedade. Bom, da nossa parte, nós nos propusemos a fazer uma palestra institucional, algo muito simples, não vou entrar tanto em detalhes. Mas vou contextualizando um pouco, durante a apresentação, os comentários. E depois, ao final, eu fico à disposição para a eventual retirada de dúvidas. Uma vez que não dá para a gente esgotar um assunto em termos de novas alterações em uma única palestra. Vou fazer um enfoque, ao final, mais na parte da fiscalização, que é a grande novidade mesmo deste decreto. E mais algumas contextualizações. Com relação ao nosso decreto, primeiramente, eu gostaria de dizer o seguinte. O Corpo de Bombeiros de São Paulo sempre foi, independente de, talvez, não termos a legislação ideal, mas sempre foi uma referência em termos de legislação para o resto dos corpos de bombeiros. Hoje, nós percebemos até uma ampliação, temos percebido até uma ampliação em relação a esse aspecto. Corpos de bombeiros muito tradicionais, como, por exemplo, o bombeiro do Rio de Janeiro e de Brasília, recentemente, que eram unidades federativas um pouco dissidentes, assim, em relação à legislação de São Paulo, recentemente alteraram a sua legislação e passaram a seguir, basicamente, também o modelo de São Paulo. Então, hoje, acho que é possível falar que praticamente todo o Brasil tem como exemplo e praticamente segue a estrutura da legislação de São Paulo. Não digo que as ITs, aqui nós conhecemos como ITs, instruções técnicas, elas são idênticas, mas são muito parecidas, têm os mesmos fundamentos, os mesmos objetivos e muitas das exigências também são iguais. Inclusive, nós vamos à Brasília efetuar um treinamento lá sobre a nossa regulamentação e também ao Rio de Janeiro, fomos procurados para também fazer esse intercâmbio cultural. Esse ano também iniciamos um trabalho de tentar conversar com os outros corpos de bombeiros e padronizar ou, de alguma forma, convergir as informações em relação à segurança contra o incêndio. Então, fizemos duas reuniões este ano, foram feitas aqui em São Paulo, vieram representantes de vários corpos de bombeiros, mais de 20, representantes dos chefes de segurança contra o incêndio dos bombeiros dos estados, estiveram aqui em São Paulo, fizeram um benchmarking aqui com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, na área de prevenção, onde nós atuamos, e também buscamos escrever alguma coisa e convergir alguma legislação em comum. algo ainda incipiente, não sabemos qual vai ser o resultado disso, uma proposta que vai ser apresentada lá para os comandantes dos corpos de bombeiros e, se for o caso, levar ao parlamento. Mas não é ainda uma padronização de exigências, aquelas que conhecemos como aquelas tabelas prescritivas. naquilo foi evoluído para uma resolução. Hoje, não está mais só o pessoal vindo buscar a legislação de São Paulo. Foi publicada uma resolução nacional pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Portaria 109, da Senasp, e ela teve como base o decreto de São Paulo, com a participação de alguns outros estados, e publicou em agosto, se não me engano, publicou essa portaria. Então, a maioria dos estados já tem condições de, com base nessa portaria, rever os seus decretos ou suas instruções técnicas para poder ter um modelo nacional. Bem ou mal, já tem uma proposta que temos que evoluir, temos que melhorar, mas estamos convergindo para isso. A ideia é essa, realmente. Bom, em relação ao nosso decreto propriamente dito, nós temos uma estrutura normativa que é muito semelhante à dos outros estados. uma lei estadual, que é o nosso código, a lei complementar 1257, depois nós temos o nosso decreto, regulamentando esta lei, e depois nós temos as instruções técnicas. Então, a lei, ela diz quais são as diretrizes, as atribuições dos corpos de bombeiros e dos atores, traz as regulamentações principais a respeito de fiscalização, poder de polícia, esse tipo de coisa que nós não tínhamos. Depois, vem o decreto, regulamentando, trazendo as exigências, as medidas de segurança contra incêndio e as exigências para cada tipo de ocupação, independente da sua área, da sua altura, da sua ocupação. Depois nós temos as ITs que vão detalhar toda essa exigência, que seguem, em alguns casos, as normas, outras não. Há uma, às vezes, uma divergência, mas nós estamos sempre buscando ouvir a comunidade técnica. não seguimos, muitas vezes, ipsis literis, uma NBR, mas nós estamos sempre presentes, quando possível, no CB24, em outros comitês brasileiros, nos seminários, nas palestras, colocamos nossas normas em consulta pública. é claro que não dá para agradar a todos. Todas as solicitações são contempladas. Isso é impossível, porque, realmente, mesmo lá nos comitês da norma brasileira, nós vemos que sempre tem teses vencedoras e outras derrotadas. Então, até nós estávamos discutindo com os corpos de bombeiros e foi muito bem falado por um deles lá que, assim, olha, essa reunião aqui, ela vai ser boa se todo mundo sair daqui puto. Se sair contente, se alguém sair contente, é porque sua tese prevaleceu. Então, se todo mundo sair com raiva, é porque todo mundo perdeu um pouquinho. Ninguém ganhou tudo, nem mesmo nós aqui. Então, lógico que nós buscamos uma maioria, mas um consenso, 100%, nós vemos que não existe. E nós temos a consciência de que sempre temos que buscar a melhoria do nosso processo, da nossa legislação. E, com isso, nós contamos com o apoio de todos. Eu vou dar uma passada rápida em termos de estrutura do nosso decreto para a gente poder avançar. Então, o que nós regularizamos? Em termos... Isso é geral, a gente tem visto que é em todos os estados, seguiram esse padrão. Todas as edificações são passíveis de regularização, com exceção das residências unifamiliares. Então, a abrangência é muito grande. A abrangência é muito grande. Quando que eu devo regularizar? Então, tem os fatos geradores. Eu vou regularizar a edificação por ocasião da sua construção, da sua reforma, da sua mudança de altura, mudança de área, muitas vezes até de layout. Eu tenho que regularizar. As medidas de segurança contra incêndio, elas são adequadas a um tipo construtivo, de área, de altura, de uso. Houve alguma alteração nesse sentido? Normalmente, tem que adequar. Como que eu devo regularizar? Daí, a ciência é a parte mais fácil. É só apresentar o projeto no corpo de bombeiros e instalar as medidas de segurança contra incêndio. Então, está tranquilo. É só fazer isso que consegue regularizar a edificação. Mas a gente sabe que não é tão simples assim. Os procedimentos, muitas vezes, eles são complexos, são burocráticos. As medidas de segurança contra incêndio são caras de instalar, caras para manter. e, às vezes, até para entender o que tem que colocar lá no local. Mas, basicamente, seria isso. Apresentar um projeto formal no corpo de bombeiros e instalar as medidas de segurança. O projeto técnico simplificado é aquele que dispensa da fase de análise. E o projeto técnico é aquele que tem a fase de análise prévia no corpo de bombeiros. Hoje, ambos os projetos já são, tipos de projetos já são 100% informatizados, digitalizados. 100% digitalizados. Então, não há mais necessidade de presença física ou deslocamento para fazer nenhum tipo de procedimento no corpo de bombeiros. tudo pode ser feito por upload. O projeto técnico simplificado, hoje, ele vai até 750 metros quadrados e três pavimentos. Há um estudo, há propostas, e nós estamos estudando, estamos, assim, bem propensos a subir essa régua. A subir essa régua. É até uma novidade, mas nós estamos bem propensos a subir essa régua dos 750 metros. para fins de dispensa da análise. Há vários motivos para isso, que vão desde problemas administrativos, de gestão, mas, basicamente, uma demanda da sociedade, uma demanda econômica. Simplificação de procedimentos, redução de custos, e maior, vamos dizer assim, maior responsabilização daquele que realmente vai atuar na segurança, que é o responsável técnico. Então, dia 22, agora, próximo, vou para o Ministério da Economia, lá em Brasília, e nós vamos tratar sobre isso daí, junto com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Uma demanda do Ministério, que é a redução de procedimentos, redução de custos, simplificação, celeridade, porque é o jeito Paulo Guedes de ser, ou seja, fazer a roda girar. economia, a economia, ela tem que funcionar. Então, não adianta nada eu ter esse monte de previsão legal se eu não tenho economia, se eu não tenho dinheiro. Então, é um empresariado que gera recursos, são as empresas que geram recursos, é disso que o Brasil precisa. Então, as legislações têm que se adequar a essas necessidades. Bom, quem deve regularizar? Então, assim, em termos de responsabilidades, nós temos bem claro lá, na nossa regulamentação, que a responsabilidade pela segurança da edificação, para buscar regularização, é do proprietário, é do responsável pelo uso. Ele que tem que ir atrás, de buscar essa regularização. Ele que está irregular, passível de alguma punição, não no nosso decreto, porque não tem pena aqui, mas tem no código penal, por dano, no código civil, por reparos, ressarcimentos, tal. Indiretamente, ele é responsabilizado. Ele deve ser auxiliado por um responsável técnico, normalmente, há casos em que dispensa, de PTS, o CLCB, em alguns casos lá, é dispensado o responsável técnico, mas ele vai ser auxiliado pelo engenheiro, arquiteto, e estes vão fazer a elaboração do projeto para apresentação do corpo de bombeiros, instalação dos equipamentos, testes, comissionamentos, esse tipo de coisa. E vão se responsabilizar naquilo, naquele serviço que eles prestaram, emitindo a sua anotação ou registro próprio da atividade realizada. Então, basicamente, o proprietário responsável pelo uso e o responsável técnico. E o corpo de bombeiros, ele valida todo esse processo, ele valida todo esse processo, que é um projeto formal, não é um projeto executivo, que é apresentado no corpo de bombeiros, é um projeto legal, um projeto legal. Às vezes, as pessoas querem que o corpo de bombeiros faça uma atividade para a qual ele não foi criado, nem pode suportar, que é validar um projeto executivo, uma coisa que pode ser aplicada diretamente à obra. Não pode sair daquele projeto do corpo de bombeiros aprovado e já mandar para o instalador. Você não pode. então quem faz isso acaba depois tendo problema na vistoria, principalmente se não é a mesma pessoa que dá sequência no trabalho. Então a gente tem diversos pontos de melhoria que a gente tem que prestar atenção, mas um deles é esse. Então o corpo de bombeiros é chamado para fazer uma vistoria e ele faz ali uma que a gente chama de uma vistoria legal também. eu tenho não tenho como testar itens de norma no equipamento que está instalado lá. Então o desempenho do equipamento é amostral. Verifico ali o hidrante, por exemplo, põe para funcionar o hidrante mais desfavorável, testo o alcance e tal, esse tipo de coisa. Muitas vezes testo um equipamento e o outro e não todos, não verifico todos. Então é uma abordagem vamos dizer assim, amostral dentro da edificação. Verifico alguns equipamentos, testo, vejo lá o cara crachar de acordo com o projeto e aprovo, porque ele tem que sair dali e ir para mais nove outras vistorias no dia. Então não dá para perder muito tempo com detalhamento. E às vezes nós somos cobrados por que que passou um item errado ali em uma determinada vistoria. Acaba acontecendo. Acaba acontecendo porque a nossa vistoria tem essa finalidade. Ele é visual. Ela é visual em alguns casos. assim sendo, a responsabilidade recai novamente sobre o proprietário responsável técnico. Mas o bombeiro então não se exime de tudo? Não, o bombeiro não se exime de tudo, mas fique bem claro os papéis de cada um. Então, às vezes chega pedido lá do Ministério Público, bombeiro, vai lá e regulariza aquele hospital que está irregular, sem condições de segurança. Como é que o bombeiro vai lá e regulariza? Vai lá e fiscaliza. Tem que ter isso, isso, isso. Mas quem tem que regularizar, na verdade, é o diretor do hospital, contratar alguém para fazer isso. Bom, nós, como falei, nós temos uma plataforma eletrônica, que é o Via Fácil, onde tudo feito lá, cada vez evoluindo, cada vez mais, foi implementado em 2013 e hoje, até recentemente, conseguiu aí a informatização completa, inclusive com a upload de plantas para análise. Então, esse foi um ganho muito grande, compartilhamos essa experiência com os outros corpos de bombeiros, até me surpreendi, muitos tem também já análise digital, outros estão buscando essa análise digital, então, é importante esse benchmarking. Na lateral, ali, na aba de suporte, tem vários dispositivos para consulta, termos de perguntas e respostas frequentes, itens de regularização, algumas orientações, legislação, etc. O que mais? é tudo feito online, cadastro o projeto, tudo, eu não vou ficar falando que muitos já conhecem isso daí, depois eu fico à disposição para algum esclarecimento. O upload da planta e de qualquer formulário, o documento é feito por aí, a gente tem pedido certificação digital, ultimamente, a partir desse ano aqui, que não é nada do outro mundo também, é que o nosso pessoal acaba esquecendo de fazer, mas não é nada do outro mundo assinar digitalmente um documento ali no PDF também. E a introdução nesse ano aqui, nova, foi a implementação de alguns relatórios de comissionamento, relatórios de testes e de comissionamento. Então, para pressurização, alarme e deteção, hidrantes, espuma, resfriamento, chuveiro automático, na primeira vistoria, é feito o pedido do comissionamento do responsável técnico que instalou. Então, isso é um ganho em termos de qualidade. Em que, pese havia a responsabilização por meio da anotação do responsável técnico, a gente tinha percebido que essa vistoria, essa instalação, não era supervisionada por ele. Não era supervisionada por ele. Ele emitia anotação, mas não era supervisionada. Ele não se atentava a vários itens da norma. E, como eu falei, isso foi para compensar o nosso estilo de vistoria, que ele é visual. Ele não é para testar todo esse comissionamento que eu demoro, às vezes, um, dois, três dias para executar. e o bombeiro não pode ficar dois, três dias em uma edificação só. Então, são dez por dia. São 2.500 análises de projeto no mês aqui em São Paulo. Então, ia cada mês crescendo mais. Vistoria, então, nem se fala. Vistoria nem se fala. Então, por isso foi criado esse comissionamento. mais um item de comunicação na vistoria. Mas tem uma finalidade. Às vezes, apertamos em alguns procedimentos burocráticos, mas acabamos relevando em outros, como no caso da régua que eu falei, do PTS, do CLCB, que a gente criou para poder facilitar, dar mais andamento. A renovação da VCB, também a gente tem cobrado as inspeções periódicas na renovação, que é o mesmo relatório, só que não é de comissionamento de entrega, mas é de teste para renovação. Então, essa é uma novidade. Eu não sei se outros corpos de bombeiros incorporaram isso daí, mas foi um pedido muito grande dos senhores, não só da gente aqui, mas foi um pedido muito grande da comunidade técnica. Outra coisa, esse é um modelo de, alguns modelos, só exemplificativo, para ler mesmo. Acho que pulou aqui, fugiu aqui, uma outra novidade, que eu acabei, acho que não entrou nessa apresentação aqui, que a questão, foi até citada pelo Coronel Negri Zola, que é a questão da certificação. Então, isso vale a pena falar, que entrou um dispositivo, um artigo, 21, se não me engano, sobre a certificação de produtos de segurança contra incêndio. Então, são basicamente duas, três grandes novidades. Uma é essa do comissionamento, a da certificação e a fiscalização, que eu vou falar mais aprofundadamente ao final. No mais, são alterações pontuais, de tabelas, de coisas que eu não vou nem entrar no mérito aqui. Com relação à certificação, nós tivemos um ganho e logo na sequência tivemos um revés. Colocamos no decreto a possibilidade da certificação de produtos, por meio de exigência do Corpo de Bombeiros e por meio de laboratórios acreditados pelo Inmetro, OCPs acreditadas pelo Inmetro ou por normas de referência internacional. Isso foi um ganho, é uma possibilidade que a gente colocou de fazer lá essa exigência. E estávamos iniciando e buscando regulamentar isso daí, quando fomos surpreendidos pela Lei da Liberdade Econômica, publicada em maio deste ano e, ao final, transformada em lei, que eu não lembro o número da lei, mas a Lei da Liberdade Econômica, todos acompanharam isso daí. Isso daí é o que movimentou um pouco o nosso trabalho lá, é o motivo da gente ter ido para Brasília, vai de novo, na questão da simplificação do baixo risco, a questão do CLCB, do PTS, na simplificação do baixo risco, para quê? Para poder movimentar a economia, o tal do MEI, microempresa, empresa de pequeno porte, esse tipo de coisa. E também eles colocaram lá bastante coisa em relação à regulamentação. Então, colocaram que eu não posso restringir, não é possível, não posso restringir empresas internacionais, que vêm com produtos internacionais, que essa questão de poder regulatório é passível de punição. Então, tem que fazer lá um estudo de impacto regulatório para poder fazer qualquer alteração. E, basicamente, atingiu em cheio, não sei se veio de encontro, mas acho que veio ao encontro, do que o próprio Inmetro estava querendo, que era desregulamentar. Então, o Inmetro, ele não abarca nem, sei lá, 5% dos produtos nacionais. Na área de segurança e incêndio, então, é pífio. A gente só tem o extintor que é certificado pelo Inmetro, mais nada. O extintor obrigatoriamente é só o extintor. Ainda tem a mangueira que é voluntariamente e só o extintor que é obrigatoriamente. E na primeira. Depois, a recarga já é, não é por certificação, é por declaração do fornecedor. Bom, como é hoje a declaração do fornecedor, eles querem fazer para tudo, para poder ter uma abrangência maior. então, nós estamos em tratativas com o Inmetro, porque o Inmetro, ele está, com base na lei da liberdade econômica, ele está tentando colocar um novo marco regulatório em termos de certificação, em termos de exigência de qualidade dos produtos, que vai valer para o Brasil inteiro. Então, nós estamos nos alinhando para ver como é que o Inmetro vai fazer essa exigência, porque nós não podemos exigir a certificação aqui, se o Inmetro está proibindo, vamos dizer assim, coibindo esse modelo de certificação em âmbito nacional. Não que não deva haver, eu acredito até que deva haver, porque produtos relacionados à segurança contra incêndio, produtos que podem oferecer risco às pessoas, elas têm que ser tratadas de forma diferente e têm que ter uma exigência, uma atuação do poder regulatório maior, de fiscalização maior, porque ninguém vai cumprir exigência de qualidade de produto se não houver um poder de fiscalização, se não houver uma atuação legal. Mas, nós estamos em uma encruzilhada. O Inmetro evoluiu todos esses anos e só chegou no extintor. então, será que esse modelo está certo? Será que esse modelo está certo? Esse modelo de certificação? Então, atenta até contra muita coisa do que contra eu escrevi há um ano, dois anos atrás, propondo um modelo de certificação. Então, eu vou ter que revisar essa ideia, buscar essa nova ideia do Inmetro, ver o que que ele está querendo propor em termos de regulamentação de qualidade de produto, para ver como nós vamos nos alinhar e como nós vamos evoluir a segurança contra o incêndio nesse aspecto. Então, foi um revés, na minha opinião, porque eles acham que isso daí é o que vai resolver, mas vai resolver daqui a 10, 20, 30 anos, não sei quando. Então, não é uma coisa que a gente já vai sentir logo de cara. Temos que ver até que ponto que eles vão abrir para os órgãos, ou agências, ou órgãos que atuam em cada um dos seus ramos, poder fazer essa exigência. Então, eles podem ter isso como um modelo, como uma proposta, mais assim, o que eles querem ao final? Eles querem que a sociedade, que cada área se organize, eles não querem pôr a mão deles lá, eles não querem pôr a mão deles lá, eles querem que cada um se organize e encontre suas próprias saídas. Então, a certificação nunca foi e nem nunca vai ser a solução dos problemas de tudo, na área de segurança contra o incêndio. é mais uma pecinha ali, que contribui, ou poderia contribuir, mas é mais uma pecinha dentro do jogo de xadrez ou dentro do time de futebol, que nem foi falado aí. Então, não é a solução de todos os problemas. Mas, concluindo essa parte da certificação, nós não vamos deixar isso de lado, nós vamos continuar verificando qual que é a saída melhor em termos institucionais, em termos de segurança contra o incêndio. Bom, tipo de licença. Eu não sei até que hora que eu tenho aqui, que eu acabei não marcando. Deve ter mais uns 20 minutos. Dez minutos? Nossa, passou rápido. Tipo de licença. Você está descontando o tempo do Cornel Negri Zolo comigo, não é? Não? Está não? Nós temos o AVCB, o CLCB e o TACB, que é o termo de autorização para adequação. Eventualmente, se tiver alguma necessidade de obra estrutural, alguma medida complexa, é possível dar um prazo. Isso já tem conhecimento. Nós temos diversos dados públicos que podem ser extraídos pela internet, com relação à consulta de validade de AVCB, autenticidade, consulta de protocolo, consulta de autenticidade da planta, que é apresentada, e também da ordem de fiscalização, recentemente implementada. E tem a consulta por endereço também, que o Bombeiro de São Paulo foi pioneiro, colocando a possibilidade de consultar se uma edificação tem AVCB ou não, simplesmente pelo endereço, era um dado que não era aberto, hoje é um dado aberto, muitos corpos de bombeiros estão seguindo isso daí. Isso foi depois da Boate Kiss, com a implementação do Via Fácil. E, basicamente, a regularização da edificação, ela funciona dessa forma. Aí eu queria trazer um outro viés, que é o viés econômico. Muitos aí, às vezes, acabam, durante o processo de regularização, acabam se deparando com a questão da junta comercial, do Via Rápida e da empresa, esse tipo de coisa. não quem é só projetista que faz um projeto e entrega lá, não acompanha até o final, mas quem vai até o final no licenciamento, e a empresa que é séria, ela busca também a regularização na junta comercial. E existe uma diferença entre a regularização da edificação e a regularização da atividade econômica. A edificação, a gente entende que é o imóvel como um todo lá. e a atividade econômica, o estabelecimento, ela é a atividade econômica, o KINAI, a empresa que está aberta lá naquela situação, naquela edificação. Então, muitas vezes, as coisas são diferentes, porque eu posso ter vários estabelecimentos comerciais dentro de uma edificação. Então, se eu tenho um shopping center, eu regularizo o shopping center no Corpo de Bombeiros por meio de um AVCB. mas cada atividade econômica lá dentro tem um CNPJ e cada uma delas tem que se regularizar também no Corpo de Bombeiros, na verdade, na junta comercial. Mas a junta comercial pergunta para o Corpo de Bombeiros se ela pode exercer atividade lá dentro. Então, o Via Fácil, ele tem uma integração com a junta comercial. hoje está muito em discussão essa questão do Redecim, que é a rede para simplificação do registro da legalização das empresas e dos negócios. O Redecim, assim como nós sofremos na área de segurança contra incêndio, às vezes, atravessa um rio e parece que o incêndio é outro, não é a mesma regulamentação, mas para você abrir uma empresa, no Brasil também, cada estado às vezes é de um jeito. E aí, esse é um viés de padronização que está se buscando. então, essa Redecim, ela, fomentada lá pelo governo federal, ela buscou integrar todas as juntas comerciais dos estados a uma rede para poder dar fluxo à legalização das empresas. Não estou falando de empresa, não estou falando do AVCB, estou falando da empresa. E essa Redecim, então, ela começa lá com a consulta prévia, depois ela vem pela coleta dos dados e registros e inscrições e no final só que ela entra na parte de licenciamento, entra na parte da licença de funcionamento. Aqui, a Redecim, em São Paulo, ela é integrada através do sistema da junta comercial, que é o Via Rápida da empresa. Então, ontem mesmo, subiu uma versão bem recente, subiu uma versão do Via Rápida da empresa, chamado Via Rápida da empresa Redecim, que é totalmente integrada com o sistema federal, através de um login único. E esse login único, ele é um login federal, e eu consigo dar sequência desde o pedido de CNPJ, para abrir uma empresa, até a licença de funcionamento, e em todos os órgãos, bombeiro, vigilância sanitária, CETESB, aqui no caso nosso, aqui de São Paulo, CETESB, agricultura, com esse login, ele consegue regularizar em todos os órgãos. Ah, mas então ele não tem que entrar mais no Via Fácil? Não, veja bem, aqui a gente está falando de empresa, a gente está falando de empresa. então, para ele ter a licença da empresa, ele tem que ter a licença do imóvel, tem que ter a AVCB, nos casos de alto risco. Para os casos de baixo risco, quando é isento, a gente vai poder liberar, e depois ele pega o AVCB. Mas é a questão do, converge lá com a ideia do certificado, do CLCB nosso. Então, é esse site aqui, Via Rápida Empresa, SP igual VBR, vale a pena dar uma consultada, para quem já se deparou nas suas atividades de licenciamento, com a questão do VRE. Então, basicamente, funciona nesses quatro viés. A viabilidade, que é na prefeitura, primeiro ele vai na prefeitura, verifica se ele pode abrir uma boate naquele distrito, naquele bairro lá. Eu posso abrir uma boate aqui? Então, ele pergunta na prefeitura. Pode. Passou pela viabilidade, uso de ocupação do solo da prefeitura, ele vai para o coletor nacional, aí vai lá para o Redecim, Receita Federal. Aí vai preencher lá o DBE, o documento básico de entrada, e outros documentos lá que o coletor nacional, a Receita Federal, dispõe. Aprovou essa integração lá na Receita Federal, até questão de nome também, nome da empresa. Se for um nome, se ele for operar em âmbito nacional, ele tem que ir lá para o coletor nacional para ver se é um nome que não interfere em outras empresas que já foram abertas. Então, isso está sendo tudo integrado, é muito interessante, e facilita bastante a vida do empresário. o tempo de abertura de empresa, para ele poder ter um retorno. Depois, isso volta para a junta comercial, depois dessa fase de coletor, volta para a junta comercial, a junta comercial libera lá o CNPJ, inscreve o CNPJ para ele, o NIRI, e ele já existe. Aí, por fim, ele entra na fase de licenciamento, ou seja, a licença para funcionamento. Então, ele foi criado, daí, para poder trabalhar, ele precisa da licença de funcionamento. E a licença de funcionamento, não é o carinha do site lá, tem as quatro fases, a última fase ali é a licença de funcionamento. E a licença de funcionamento, aqui em São Paulo, ele, basicamente, esses quatro órgãos aí, na verdade, são cinco, tem mais agricultura também. Então, depois, é aquela filosofia do um por todos, todos por um, ele só pega a licença de funcionamento se ele estiver regularizado nos quatro órgãos. Difícil, não é? Só o bombeiro já é difícil, imagina os quatro. Mas, na verdade, é o certo, seria o certo. Eu não posso, eu posso pelo bombeiro, mas não posso pelo isso aqui, eu posso pelo isso aqui, mas não posso pela cetésia, eu posso pela vigilância, mas não... Então, se você não pode por um, você não pode. É ou não é? Então, aqui em São Paulo, ele só obtém o CLI, que é o certificado de licença integrada, no sistema da junta comercial, se ele estiver regularizado em todos os órgãos. Bom, da parte do bombeiro, é integrado com, o VRE é integrado com o Via Fácil. E o Via Fácil, ele pesquisa, ele coloca lá o número do AVCB, vê se tem AVCB, se não tem, os casos de baixo risco, ele vai poder dar sequência, mesmo sem o... até 200 metros, a gente está vendo lá, ele vai poder dar sequência, mesmo sem a licença, e depois regulariza no bombeiro. Mas, os casos de alto risco, ele tem que ter o AVCB do prédio, tem que informar lá. E, por fim, uma passada rápida, depois eu fico também para as perguntas, já que falta só mais 20 minutos, daí eu vou falar sobre... 30? 30 mesmo? Ah, 3? Sobre a questão da... É bom que eu passo rápido aqui, não preciso explicar tanto, mas depois a gente tira dúvidas. a questão da fiscalização. Então, a fiscalização, ela foi criada no novo regulamento, foi criada pela lei e depois regulamentada nesse decreto 63.911, com possibilidade de advertência, de multa, em cassação nós já tínhamos, mas praticamente advertência e multa. Não entrou a interdição, a interdição regular mesmo, entrou a interdição cautelar só. A primeira medida é sempre a advertência. Por quê? Porque nós temos uma... Vamos dizer assim, uma ideia de fomento, uma ideia de... instrutivo, não é arrecadatório. Então, ele vai ter sempre a oportunidade de se regularizar antes de tomar a primeira canetada. Na verdade, canetada já vai tomar, mas antes de pesar no bolso, ele já vai ter a oportunidade, vai ter um tempo grande para se regularizar. Às vezes, tem gente que só entende quando pesa no bolso. A interdição, como eu falei, ela é a cautelar, então, risco iminente, perigo à vida, a gente interdita. Ali, momentaneamente, chama responsável pela prefeitura para dar sequência ao ato, mas a ideia não é a gente fechar estabelecimento. vai lá, multa, depois fecha o estabelecimento, como a prefeitura faz. Então, continuamos nos recorrendo, reportando à prefeitura para fazer isso. A gente também corre menos risco de errar nesse sentido. As fiscalizações, elas podem ser demandadas por diversas fontes. Hoje, nosso principal, vamos dizer assim, demandante é o Ministério Público, requisições judiciais e do Ministério Público, mas elas também são feitas em sede de denúncia e existe um plano de fiscalização do Corpo de Bombeiros que também vai em locais de risco, tem uma matriz de risco, que, sazonalmente, pode fazer fiscalização com vistas a um tipo de ocupação, local de renda de público. Atualmente, a gente está fazendo nos estados de futebol, que vai começar os campeonatos, esse tipo de coisa. Galerias comerciais, daí vai. Mas, basicamente, são esses critérios. A ordem de fiscalização, ela é escrita, isso é importante falar, ela é escrita, emitida pela autoridade competente, e o fiscal só vai até o local munido dessa ordem de fiscalização. Então, ele não pode fazer a fiscalização sem estar na posse do documento que o demandou, que foi emitido pelo chefe. E esse documento pode ser consultado, a sua validade e autenticidade, pode ser consultada na internet, consulta pública. Então, para evitar aquela questão lá de... O cara acordou e falou, hoje eu vou lá. Ele não pode fazer isso. Eu vou lá e vou fiscalizar aquele cara lá. Não pode. No mínimo, o chefe que autorizou isso daí. A advertência, então, ela tem um caráter instrutivo, ela é a primeira punição, e tem até 180 dias para ele regularizar. Claro que, para pequenas alterações, para pequenas medidas, a gente não vai dar esse prazo de 180 dias, mas para medidas complexas é possível. E prorrogáveis por igual período. Então, tem um ano para regularizar casos complexos. Eventualmente, também, até para entrar com um termo de autorização para adequação, para poder ganhar algum prazo e regularizar. Então, os bombeiros dos outros estados, até quando vieram aqui, ficaram até impressionados com a nossa benevolência aqui em São Paulo. Lá é... Mas é rigoroso o negócio em outros estados. Esses prazos não existem. Brasil afora, não. É 60 dias e acabou. Depois já é multa. Quem acompanha outros estados pode até ter passado por algumas situações. Lógico que tem algumas exceções. Risco iminente, evento temporário. Não dá para passar 7, 80 dias para um evento temporário que é no final de semana. Então, a gente vai se ajustar a alguns casos práticos. A multa. Depois da advertência. permanecendo a infração, é passível de multa. E essa multa, ela vai de 10 a 10 mil FESPs. Ela varia conforme a gravidade. Tem um critério lá. Também tem 180 dias para corrigir. E o critério é esse daqui. A deficiência, inoperância ou a inexistência da medida de segurança contra incêndio. Então, é uma tabelinha que foi feita. Porque o Amir, ele pode existir e não funcionar. Não pode não funcionar totalmente. Então, às vezes, a bomba de incêndio funciona, mas está com uma pressão muito baixa. Para o hidrante. Aí é deficiente. Pode estar no inoperante. A bomba está instalada, mas não funciona, nem liga. Não saiu uma gota d'água. É um sistema inoperante. E a bomba pode nem estar instalada. Ou seja, não tem sistema de hidrante onde teria que ter. Então, é inexistência do sistema. Então, são gravidades diferentes. Não foi feita uma tabelinha para poder verificar ali os prazos e o valor da multa, esse tipo de coisa. Mas a multa não é arrecadatória. O valor é muito baixo. Também comparado com outros estados. Muito baixo. A gente tem visto. Porque esses 10 mil FESPs aí é o máximo. E não é tão alto assim. Caçação da licença. É sempre possível. Caçar a licença que foi emitida pelo Corpo de Bombeiros. Caso persista a infração lá na edificação. E a interdição, a gente avisa a prefeitura. E, por fim, depois eu fico à disposição para qualquer esclarecimento, não só em termos da fiscalização, como em termos da norma, mas dos itens do decreto. Mas uma estatística recente aqui, colocada, apurada essa semana. O decreto entrou em vigor no dia 9 de abril deste ano. Então, é bem recente. A fiscalização a gente começou bem recente. Tanto é que a gente não tem nenhuma multa ainda. A gente está só na fase de advertência, porque a gente está, até administrativamente, a gente está se preparando para poder fazer emissão de multa no sistema via fácil, esse tipo de coisa. Foram feitas 2.599 cadastros de fiscalização, pedidos de fiscalização, seja por denúncia, por Ministério Público, da própria organização. Desses aí, 20% foram indeferidos, ou seja, não era caso de fiscalização, ou já tinha VCB, ou não era passível, ou era residência, ou, por algum motivo, não resultou num processo de fiscalização. Dos que resultaram, nós tivemos 23%, as edificações estavam regulares, não foi feito nada, foi dado parabéns, a edificação está regular, está tudo certinho, tem a VCB, funciona, os equipamentos, e só que a grande maioria, 57%, a gente se depara com alguma irregularidade, ou seja, as denúncias, as requisições procedem. Normalmente, não tem a VCB, não tem licença do projeto, nada do bombeiro. Basicamente, esse é o comunique-se mais dado. são definidos prazos para regularização, e para a gente retornar lá. Então, essa é uma estatística final. Uma dúvida que eu vou adiantar aqui, que muitos me perguntam, e para finalizar mesmo, o último slide, qual é o link entre o processo de fiscalização e o processo de regularização? E aí foi até um erro que alguns estados cometeram. O processo de fiscalização, ele nunca vai acarretar na licença da edificação. Então, o processo de fiscalização, ele é sancionatório. E o processo de regularização é bem outro. Ele é de licenciamento. Então, às vezes a pessoa tinha um prazo, tinha algum estado aí que tinha um prazo alto, de licença, e eles ficavam esperando a fiscalização do bombeiro. Porque aí, quando chegava a fiscalização do bombeiro, o bombeiro fiscalizava, ele corrigia imediatamente e já lhe dava a licença para ele. Então, era mais rápido do que colocar o projeto para análise. Mas, isso não existe aqui em São Paulo. Não sei se ainda tem em outros estados, eles estão revertendo isso daí, porque não deu certo. Então, a fiscalização acaba gerando um processo mais célebre de fiscalização, de regularização. Está certo? Então, eles não se comunicam. Mas, existe um link. Eu entro com o pedido de... Hoje, é tudo conhecido, tudo que está lá no Via Fácil, no banco de dados do Via Fácil, a gente tem conhecimento. Os senhores entram com o pedido de AVCB, o sistema está monitorando no prazo de validade do AVCB. Daí, o sistema manda para os senhores que o AVCB está vencendo. Manda lá no e-mail, lá com, eu não sei se é 90 dias, ou 30 dias, mas manda lá dois e-mails. se o AVCB está expirando. A partir do momento que o AVCB expira, ele já pode sofrer uma fiscalização. A gente já tem esse conhecimento. Ele já pode sofrer uma fiscalização. Outra, e a gente tem lá, catalogado, todos os AVCBs vencidos. Outro problema que acontece também, para encerrar, a vistoria. Então, muitos pedem vistoria e não pedem um retorno de vistoria. Toma o Comunique-se, não conseguiu aprovar. Toma o retorno de Comunique-se, nunca. Fica lá. A gente tem o conhecimento que a edificação está ocupada, está em uso, não no primeiro momento, mas depois de 60, 90, 120 dias, cai no nosso banco de dados lá, para gerar pedido de fiscalização. Outro fato gerador também, que está no nosso plano de fiscalização, incêndio. Então, ocorreu incêndio, não é isso, comandante? Ocorreu incêndio, nós também vamos fazer a fiscalização. Nada mais justo. Faz a fiscalização lá na edificação que ocorreu incêndio, para verificar por que ocorreu, fazer uma pesquisa, e, eventualmente, advertir ou multar o responsável que não estava com a VCB em dia. São esses fatos geradores, mais os pedidinhos do Ministério Público, denúncias, mas só que a demanda, ela é grande. Alô? Não? A demanda é grande, e o efetivo que a gente dispõe exclusivamente para fazer a fiscalização, ela é pequena. Então, para concluir mesmo, e eu já vou até deixar aqui, para o Valentim ficar calmo, dizer aqui, achar que tem mais coisa, para concluir mesmo, depende muito da consciência, da população, do proprietário, do responsável, porque não dá para o Estado estar presente em todos os locais e fiscalizando todo mundo, e a gente não pode, o Estado, na verdade, a sociedade, não tem como arcar com o ônus de ter um bombeiro em cada prédio e fazendo a fiscalização todo dia, em todos os locais, e assim, a gente assumindo a responsabilidade que não é nossa, é de cada um que é o seu responsável, pela sua edificação. Então, basicamente, esse é o recado, e a gente fica à disposição para mais esclarecimentos durante as perguntas. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto